Bem, Ana, pelo que ouvimos, você se sente bem, né? Não tá doente nem nada. E você tá indo bem na escola, você é boa na escrita e na leitura, é isso? Pelo que seu pai e sua mãe nos disseram, é isso. Leu muitos livros? Olha só. Ana, veja essas senhoras e senhores aqui, sentados hoje. Gente, eles leram todos os livros. E quando você lê muitos livros, tem. Você também sabe muitas coisas. É, é verdade, é assim que adquirimos conhecimento. É como se faz. E Ana, há mais coisas que se aprende quando se lê muito. Sabe o que não se pode fazer? O que é impossível? Porque não se pode fazer tudo, né? Uma formiga, por exemplo. Não pode comer um elefante, né? É impossível. E quando é seu aniversário? Nem todo mundo pode vir pra festa, né? Se vier todo mundo, então terá um pedaço de bolo bem pequenininho. Não maior que uma migalha, ó. Veja o que você entendeu. Mas há outras coisas, Ana. Isso é impossível e não pode ser feito. Isso não se entende. Você é pequeno somente quando você é grande. E leu muitos. Muitos livros. Amém. Amém. Música Obrigado.